Vale lembrar que nós estamos hoje no governo do amor, né cara? E o slogan do governo do amor é O Brasil voltou, né? E deixa eu mostrar pra vocês porque que o Brasil voltou aqui, cara Opa, caraca, apareceu o demônio na tela, tá ligado? Calma, calma Calma, Jaqueline Olha aí, cara Essa notícia que foi indicada Deixa eu ver aqui quem indicou essa notícia aqui Foi o Alan e o Jean Pimenta, galera Esses dois indicaram essa notícia lá no nosso Discord E nós temos aqui na Revista Oeste Andrade Gutierrez E ex-Odebrecht, que é a Novo Honor Venceram licitação da Petrobras Para obras da refinaria Abreu e Lima Yes! É tetra! É tetra! Tá ligado? E o Pelé O Pelé abraçando o Maradona, tá ligado? O Galvão Bueno, o Casagrande É tetra! Caraca Então as mesmas empreiteiras As mesmas empreiteiras Que foram não apenas acusadas de desvio de dinheiro Mas foram réus confessos Os donos das empresas Das empreiteiras E tem as entrevistas do YouTube completa Para vocês verem, tá? Assumiram o desvio de bilhões e bilhões e bilhões de reais Em obras superfaturadas Onde eles passavam 30% desse dinheiro para o PT Né? Eles voltaram O Brasil voltou Então, tipo, só para vocês terem uma ideia Todas as multas As multas que a Odebrecht teve As multas que as grandes empreiteiras tiveram Foram menores do que o dinheiro que eles supostamente desviaram Porque agora eu não sei se eu posso falar que desviaram ou não Mesmo eles terem sido condenados Mesmo eles tendo sido condenados Em primeira, segunda e terceira instância Em terem devolvido bilhões de reais para o governo O dinheiro que eles devolveram para o governo Foi menor do que o dinheiro que foi desviado Então o Brasil voltou, galera E agora deixa eu mostrar para vocês Essa aqui é só a cabecinha, galera Isso aqui é só a dedadinha Sabe aquela dedadinha que tu dá só para ver se a coisa está convidativa? Saca? Tu dá uma dedadinha só para ver se a coisa está tranquilinha Sacou? Só para ver, sabe? E essa aqui é a dedadinha Porque a parte grande está aqui A parte grande está aqui A refinaria que era para custar 12 bilhões de reais E saiu por 101 bilhões Essa obra que a Odebrecht Que a ex-Odebrecht e agora a Novo Honor E a Gutierrez pegaram para fazer as obras Era uma obra que era para ter custado 12 bilhões de reais Custou 101 bilhões E não está pronta Então eles ganharam agora a licitação para terminar essa obra Vamos ver o que o The Investor está passando aqui no Twitter Um pequeno detalhe As licitações definidas nessa semana acrescentam mais 11,9 bilhões em obras na Abreu e Lima Que é essa refinaria mágica aí A refinaria já custou 101 bilhões aos cofres públicos O PT tomou um calote de um tal de Maduro E mesmo assim se demonstrou ineficiente Galera, olha só Custando... Essa... Essa... A Abreu e Lima já apareceu aqui no canal Custando 8,5 vezes a mais do que previsto para os cofres públicos A refinaria Abreu e Lima tem um custo médio de refino por barril de petróleo Três vezes superior à média mundial Então olha só Só para vocês terem uma ideia A obra era para ter sido feita com 12 bilhões de reais Eles já gastaram 101 bilhões E tem diversos canais no YouTube mostrando as obras Mostrando como que está Pessoal, no momento que tu para as obras Por alguns anos As obras lá ficam pegando chuva As obras... Cara, não é só... Ah, vamos continuar a obra que parou Irmãos, vocês já viram uma casa Você já viram uma casa Que parou de ser construída E ficou alguns meses chovendo para dentro É mais fácil derrubar e refazer a casa Não, mas nessa refinaria Nós vamos começar dando 11,9 bilha Vou contar a história para vocês Eu vou contar uma história para vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo Genival Lacerda Que Deus o tenha Olha só, eu vou contar a história para vocês Esses 11,9 bilha Aqui vai ser só A dedadinha Aí eles vão pedir um aditivo Ah, não deu para terminar Estava... Assim, a gente calculou direito A gente vai precisar de mais um aditivinho Mais 20, 30 bilha Aí o governo vai lá 20, 30 bilha Coloca mais 20, 30 bilha Ih, rapaz Mas acho que aqui a gente calculou meio errado Não vai dar para terminar com mais 20, 30 bilha Vou ter que botar mais 20, 30 Mais 40, 50 Mais 80, 90 Não sei o quanto o real vai ter perdido o valor até lá Mas eles não vão terminar essa obra E agora nós temos um problema muito maior Nós temos um problema muito maior Porque vão pensar assim Mas André Essa obra, André O Brasil, André O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo E eu já expliquei isso um milhão de vezes para vocês Eu até me sinto meio idiota Quando eu explico para vocês isso O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo pesado O Brasil, ele não é autossuficiente em petróleo leve Que são para fazer combustíveis O Brasil, ele é autossuficiente naquele petróleo Que é para fazer plástico Que é para fazer piche Que é para fazer um monte de merda Que ninguém está nem aí Agora para fazer a coisa boa Para fazer o tal do diesel Do combustível Das paradas gostosinhas Nós não somos autossuficiente Está ligado? Nós não semo Vou falar assim Nós não semo Para vocês aí que votaram no Lula entender Nós não semo autossuficiente Entendeu? E agora o que acontece? Vamos pensar Vamos pensar então Mas André O que está faltando, André André O que está faltando Não é a gente explorar novos postos de petróleo Onde tem petróleo mais leve Não O que está faltando é a refinaria O que está faltando é a refinaria, André E aí que está Olha o custo Não sei se vocês prestaram atenção A refinaria Tem um custo médio de refino Por barril de petróleo Três vezes superior à média mundial Explique para mim Como Que já gastaram 101 bilhões Numa obra de 12 bilhões Tá? Vamos dar mais 11 agora Que não vai dar para terminar Anotem Anotem o que eu estou falando Eu entrego a minha alma Para Satanás O Deus das trevas Pode me levar Eu entrego a minha alma Pode me levar Satanás Deus das trevas Eu entrego a minha alma A você Se eles conseguirem terminar essa obra Com mais 11.9 bilhões Não vai Não vai terminar com 11.9 bilhões Não vai terminar E depois Olha o benefício Que o governo do PT Vai dar para a gente Olha o benefício O benefício é Que nós vamos poder Refinar petróleo Pagando três vezes mais Do que a média mundial Como que o povo Não está na rua Como que o povo Não está na rua Como que o povo Não está na rua Porque Mesmo se finalizar a obra Vai trazer mais malefícios Do que benefícios Oi galera Eu estou fazendo aqui uma obra Onde eu vou garantir Para vocês Que vocês vão comprar Petróleo Três vezes mais caro Do que a média mundial E o pessoal está bravo Por causa dos 111 bilhões Eu não estou bravo Por causa dos 111 bilhões Porque esses Esse 111 bilhões Já foi gasto Já foi rasgado Já foi tocado fora Por mim nós gastávamos Esses 11.9 Para patrolar o resto Para destruir com tudo Tinha que ter botado 11.9 bilhões Para pegar patrolas E coisas E destruir Implodir Dinamitar tudo Porque o problema Vai ser que depois Quando nós estiver refinando O petróleo Nós vamos refinar Petróleo Três vezes mais caro Para vender Para nós mesmo E aí a gente entra Naquele ciclo vicioso Do Chaves Comprando churros Dele mesmo Tá ligado O Chaves vai Eu gostaria de um churros Ah você gostaria de um churros Quero churros Ah então pega os churros Aqui Chaves Eu gostaria de mais os churros Aí eles vão ficar Aí o Brasil Vai extrair o petróleo Para refinar o petróleo E vender três vezes mais caro Para dentro do Brasil Em vez de importar Mais barato O Brasil voltou galera O Brasil voltou O Brasil voltou O Brasil voltou